Fala pessoal, olha só, você que é aposentado e pensionista da Previdência Social, uma novidade que está causando muita polêmica e eu quero a tua opinião sobre isso, tá? Mas é importante que você me ajude a espalhar esse vídeo aos quatro cantos do Brasil para que a gente possa ter o máximo de opiniões sobre a possibilidade, olha só gente, sobre a possibilidade de antecipação de pagamento do 13º salário lá de 2025, sendo antecipado para dezembro de 2024, é isso mesmo, você não está ouvindo coisa de outro mundo não, lembrando que todo mundo sabe que em 2024 o 13º salário para essas categorias já foi antecipado de dezembro para metade do ano e aí o Pompeu de Matos, deputado Pompeu de Matos, estou até aqui na tela, acaba de publicar na Câmara dos Deputados no último dia 28 o projeto de lei de número 3383 de 2024 que trata dessa antecipação mais uma vez do 13º salário, agora diferente já do ano de 2025 para que em 2024 você possa em dezembro ter algum benefício até aí a ideia é excepcional, tá? Excepcional, você em dezembro não tem nenhuma perspectiva de nada mas o problema maior, gente, mora na possibilidade de aumentar o problema que já é muito grande afinal de contas, nenhum governo, nem o ex-governo, nem o atual governo trouxe nenhuma solução para as cinco vezes em que o 13º salário já foi antecipada e agora mais essa possibilidade de duplicar esse problema então você já tem um problema por não ter nenhuma perspectiva de nada agora no final do ano imagina só você antecipar o que ainda está previsto para o ano que vem trazendo para cá e a minha pergunta que não quer calar, o que é que vocês farão em 2025 sem 13º salário na metade do ano e pior, sem 13º no final do ano de 2025 fazendo com que vocês tenham que esperar, gente, pasmem 13º apenas para dezembro de 2026 deixa a tua opinião sobre isso e me ajuda a espalhar esse vídeo se você não está seguindo aqui o nosso perfil, segue agora, comenta não esquece de curtir, bora saber a opinião das pessoas sobre mais esse tema polêmico e delicado